Olá amantes da franquia Tom Clances e da franquia Ghost Recon, sou Marcos Urumon e estamos aqui em Breakpoint Aurora tentando recuperar o poder na ilha e a gente está com essa missão secundária e é a única que é alcançada para a gente a invasão de domicílio a prestação de drones exilados estão tentando encontrar e isso para sobreviver alguém nos atacou de repente muitos ficaram feridos se não resolverem o problema mais ataques ocorrerão e aqui é essa estação Estação de Drones, Geleira Grey Montanha Silent Tchau 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 Mas sim. Pronto, tudo limpo. Nat 25 com fuzil de precisão ou DMR. Mate 3 inimigos com SNR ou DMR. Sem recarregar ou alternar. Mate 2 inimigos enquanto estou usando ou rompendo blindagem. Mate 3 inimigos com SNR ou DMR. Mate 3 inimigos com SNR ou DMR. Mate 3 inimigos com SNR ou DMR. Modo visão noturna. Oi, meu amor. Oi. Acionando visão noturna. Espera, tem inimigos por perto. Muito cuidado. Os inimigos estão alertas. Tchau. 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 Amém. Vou ativar minha visão noturna. Amém. Ah, cacete, cara. Drone pronto para ação. Mandando uma granada. Isso vai fazer uma bagunça. Bateria do drone zerada. Acabou. Agora vai ficar fazendo falta. Bateria do drone. Bateria do drone. Bateria do drone. Bateria do drone. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então concluímos, né? Tchau. 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 Os caras dele, o Sullivan Blake, foi visto pela última vez no lado leste da província da montanha Good Hope. É ao norte de Godforsaken Highland. O posto Red Weasel fica por ali. Se você localizar esse cara, provavelmente ele vai te levar até os outros. Saquei. 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 Mata três. Vem recarrega. Saquei. 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 Vamos lá. 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 No ponto fraco deles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Usando a visão noturno. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Atenção, tem inimigos aqui na área. Atividade inimiga na nossa área. Cuidado. Atenção. Atenção. Comprosições. Segundo 2. Aplausos 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 Atirador, prestes a disparar Bateria zerada, drone desligado Cuidado, Leader Bolt Presidência de frente Pelo menos Vamos de Granada Me diz onde estão os prisioneiros Espera, por favor Não estão aqui Foram transferidos para uma prisão secreta Ficando um forte antigo nos pés da Montanha do Norte Mentira Por que o Gibson não supervisionaria a entrega? Por que ele não é o responsável? As ordens diziam que Stone estava assumindo Meu pai, o Stone pessoalmente cuidando de uma prisão secreta parece um pesadelo O que eu vou fazer é que eu vou fazer é que eu vou fazer o que eu vou fazer Tchau, tchau. Tchau. Como você está lidando com isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vida e roste. 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 Bang. Então é isso. Hoje o vídeo foi um pouco maior, mas a gente fez duas missões. Uma secundária e uma dos rebeldes, beleza? Também se cuidem, valeu, falou e fui.